E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série do Número Pro aqui no Anime Training Simulator do Roblox E bom galera, hoje aqui a gente vai ter mais uma evolução né, obviamente a gente vai mudar de área claramente aqui Então a gente já tá aqui na próxima área, lembrando se você gosta de Anime Training Simulator, se você gosta de Roblox Se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito que isso vai tá me ajudando pra caramba E assiste esse vídeo aqui até o final também, que você vai tá me apoiando e só meu amigo Então vamos lá galera, porque gente, a gente vai aqui mudar obviamente de área no Anime Training Simulator A gente tá no episódio 4 da nossa série tá, e obviamente vai lançar o update no sábado Ah, provavelmente esse vídeo aqui tá saindo depois do sábado, então você deve tá se perguntando Caraca Rogério, como assim? Próximo sábado já tem? Não, tô falando do sábado que vai ser no dia 22 tá, o sábado dia 22 de dezembro de 2021 Então, obviamente esse vídeo aqui tá sendo gravado no dia 20 Ele tá sendo provavelmente, eu tô gravando tudo no dia 20 Porque eu vou tirar obviamente um recesso aí de uma semana mais ou menos do canal Então eu tô adiantando todos os vídeos pra eu ter um tempinho de folga, tá? Então vamos lá galera, porque cara, a nossa série aqui é importantíssima A gente tá matando o boss aqui bem rápido, tá? Eu não troquei os pets ainda, eu só acho que... Não, eu peguei um pet novo se eu não me engano É, eu peguei um pet novo só É, ele era épico, é épico ou raro? Não lembro, não vou lembrar agora Acho que ele é épico, já já eu confiro pra vocês E aqui a gente tá matando o boss bem rápido, tá gente? E eu farmei muito menos nessa área aqui É, eu não vi insistindo em continuar nela Porque eu acho que eu já posso ir pra penúltima área E depois farmar direto na última, né? Mas é isso gente, vamos lá, vamos avançar aqui de área A gente vai pra Demon Mountain E vamos lá gente, a gente já vai comprar aqui a próxima área Lembrando gente, por favor Essa série aqui, é, obviamente eu vou estar ajudando vocês, tá? É, no último episódio dessa série aqui Que não vai ser quando eu chegar na última área Pra deixar bem claro, não vai ser quando eu chegar na última área É, eu vou sortear essa conta aqui Não, Rogério, vai ter quantos episódios essa série? Não sei gente, 20, 30, 40, 50 Vai depender aí de quanto eu achar que está bom, tá? É, eu também quero entregar essa conta aqui bem inteirinha Pra pessoa que eu for sortear Eu não quero só pegar ela e, ah, toma aí a conta, cara Não, eu quero dar ela bem completinha mesmo Sabe? Eu quero upar bastante ela Entregar ela com o máximo de coisa que eu conseguir Porque daí eu também vou conseguir dar uma conta mais inteira, né? E daí eu posso, sei lá, fazer uma próxima série disso daqui, tá? E vamos que vamos gente Então vamos aqui pra próxima área Que é a Demon Mountain, tá? Então em 3, 2, 1 E... Comprado meus amigos, comprado A próxima área Chegamos na Demon Mountain Que é basicamente só a penúltima área do jogo, gente A gente chegou na penúltima área do jogo E a gente não pode agora Fazer aquele investimento básico, tá? A gente vai direto aqui pra onde, gente? O portal Ó, essas frisadinhas aqui nesse update 2 Tá matando essas frisadas Mas bora lá, gente O portal basicamente a gente só vem aqui e comba, tá? Esse golpe do Jirai é muito OP É um dos melhores golpes que eu já vi Na história do anime Training Simulant até o momento Caramba, é muito bom esse golpe Eu tenho que pegar ele na minha conta principal Porque ele é muito OP, tá? A gente já tá com um milhão de... De força ali Mas obviamente eu não vou... Nossa, só vou sair correndo pro boss Por mais que o boss... É... Ele... Eu consiga matar ele rápido Porque eu tenho 3 ótimos poderes O que é muito interessante isso É... Vocês tem que terem bons poderes Porque você não pode ficar só dependendo desse teu top aqui, né? Porque só o soco não dá pra depender deles Também tem que ter bons poderes, tá? Mas vamos lá, gente Ó, a gente tá matando bem rápido aqui Eu provavelmente conseguiria levar o boss também super tranquilo, tá? Ó, eliminei aqui sem mais preocupação E eu vou direto lá Aí pegar um pouquinho mais de força Porque obviamente, como eu falei pra vocês Eu me limitei em ficar um pouquinho nessa área aqui Eu tô aqui de boenas, tá? Vamos lá, gente Vamos sair pegar umas 2 treinos, cara Vamos lá, 2 treinos E... Boa, gente Conseguimos treinar duas vezes Esse é interessante Espera aí, deixa eu ver quanto eu preciso no mínimo pra voltar lá A gente precisa de 990 milhões E quanto custo pet dessa área aqui? Porque é nessa área aqui É... Essa área e a do Heroes Eu não vou fazer um investimento tão alto, tá? Porque até o Update 2 A última área é de JoJo Então não tem sentido eu fazer um investimento alto Eu já posso ir pro mundo de JoJo E fazer um investimento altíssimo lá, né? Então, tipo... Eu não preciso poupar Eu preciso... Eu não preciso, tipo, gastar todo o custo E ficar forte a todo o custo Porque eu estava muito forte na primeira, na segunda e na terceira área E esse investimento já me deixou bastante forte pra próxima área também, né? Pra as próximas duas áreas aí E agora a gente vai indo pra última Que eu não vou chamar de última Porque ela vai sair depois da atualização Que é quarta-feira Então... É... No dia que sair o vídeo que eu vou chegar nela Já vai estar lançado a atualização, tá? Só se tiver algum atraso aí O dono não lançar Mas vamos ver como eu estou indo aqui no boss Eu estou indo bem mal De início Eu vou começar indo bem mal mesmo Mas a ideia é, obviamente Eu vou pegar muita força pra já chegar na última área bem Também, né? Eu também não quero chegar todo... Também... Estraçalhado É... Então, é isso, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, é isso, cara Vamos que vamos aqui Olha isso, cara O que que está acontecendo aqui, meus amigos? O que que está acontecendo aqui, meus amigos? Vamos lá Nossa, esse boss aqui vai demorar um pouquinho Pra eu finalizar ele aqui, hein, gente? Eu não estou tão forte pra esse boss aqui, não Mas, foi o que eu falei Se eu derrubar ele uma vez Vai ser o suficiente já pra eu derrubar ele aqui Obviamente eu vou sair usando os poderes Ah, Rogério Você fala que não é bom Você estar muito fraco E já chegar a arregação dos boss Beleza É compreensível isso que eu falei Mas não faz sentido Porque, tipo, eu estou na penúltima área E... Se eu ficar aqui 20 minutos farmando Provavelmente eu vou ter o dinheiro Pra já chegar Na... Na última área do jogo Até o momento, né? Mas, tipo, eu vou logo farmar isso aqui Porque daí eu pego todo o dinheiro Que eu vou ganhar dele Eu invisto rápido, né? Eu vou fazer um investimento mais rápido, obviamente E daí eu faço o que? Com isso eu consigo vir E chegar na última área Ou chegar muito mais forte, obviamente Então, é isso, tá? Essa aí vai ser a minha estratégia usada nessa série Eu posso, sei lá Numa próxima série Tentar adotar uma outra estratégia Mas essa é a minha estratégia, cara Eu sempre falo pra você Usufruir o máximo Das ilhas Essa aqui E a do Heroes Eu não vou adotar uma... Um... Muito forte, tá? Eu não vou adotar Uma estratégia muito forte, tá? Então, é isso, gente Vamos vir aqui, ó A gente já chegou na metade É o suficiente aqui Eu tô, acho que, indo até que bem Pra quem não começou com quase nada A gente tá nem com um milhão de força É... Obviamente, quando eu chegar na última área, cara Esse um milhão de força aqui não vai ser nada, né? Vai ser troco de pão É... Obviamente, o cara que tá com 250 milhões nesse servidor aqui Ele já passou de um milhão de força E já tá na última área Provavelmente, ele já tá esperando a atualização também Porque não vale a pena você sair só, tipo Ah, vou sair farmando Vou pegar um milhão também Calma Também tem que ter paciência nesse jogo Então, vamos nessa aqui Eu tô quase finalizando o boss Eu tô dependendo muito do ataque 3 E do ataque 2 Que são os meus dois ataques mais fortes do jogo Do jogo, não São os meus dois ataques mais fortes Então, obviamente Eu vou ter que ter eles dois Então, vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Tô quase terminando aqui Vem comigo, ó Vocês vão ver o tempo que eu tô demorando também É interessante vocês verem junto comigo Isso daqui, tá? Vamos lá, vamos ver como que tá indo Eu tô quase terminando Não vou usar agora Agora sim eu uso Eu já vou combar com o 2, tá? Eu também vou aproveitar e vou combar também Com o 1 Agora a gente também Tá quase terminando É, agora falta pouco Provavelmente se eu É... Aplicar mais alguns combos nele Eu já termino também É... O meu ataque 3 Ele é muito bom, cara Ele é muito, muito, muito bom mesmo É... Acho que se eu só usar ele Eu consigo finalizar esse boss aqui Numa boa Eu vou combar aqui com o 1 também Beleza? É importante usar todos Mas o meu ataque 3 É provavelmente o mais apelão que eu tenho aqui Até contra a minha conta principal, tá? Conta principal Não queria falar nada não Mas o meu ataque aqui Ele é muito massa Acabei abrindo até outra guia sem querer Vamos lá Vem comigo, vem comigo Eu tô demorando um tempo Consideravelmente paia, tá? Tá ruim, tá ruim, tá ruim Eu também não vou mentir pra vocês Que tá paia Mas finalizamos, cara A gente não tava... A gente tá muito mal, obviamente Porque foi o que eu falei Eu pulei alguns estágios da outra área Mas isso não tá pior Porque a gente sofreu de máximo Nas outras ilhas, certo? Então vamos finalizar aqui E finalizado aqui Vamos finalizar com o último golpe aqui Que vai ser, obviamente, na porrada, né? Gente, vamos finalizar aqui na porrada Usar o gomo-gomo E finalizamos Como não? Nossa, como não, cara? Vamos usar aqui esse golpe aqui Que aí a gente finaliza Aí, finalizado Finalizado E a gente conseguiu 12 bilhões, tá? É isso que eu falo pra vocês Sobre valer a pena ou não, né? Então vamos vir aqui, ó E vamos só upar A gente só vai upar aqui, ó Só vamos upando Só vamos upando, ó Vai vendo quanto a gente vai ganhando de força A gente vai ganhando muita força, ó A gente vai crescendo, ó A gente vai crescendo, ó Já tamo indo bem Já tamo indo bem Já tamo indo bem Olha como a gente tá indo Olha como a gente tá indo, cara A gente tá indo bem A gente tá indo bem Ah, a gente já tá quase com um milhão e... Nossa, calma aí Um milhão e trinta a gente vai chegar, né? Um milhão e trinta Passamos de um milhão e trinta Isso, gente Isso A gente passou de um milhão e trinta Ficamos com um milhão e trinta e quatro Então, é isso Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo aqui até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui E tchau, foi